Música 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 Aleluya Dime Que sonre y muerte Dime que sonre y muerte Que vengan Música 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 Porque tu me lhes dão a meu coração E a caída de Deus, me levantarás E a caída de Deus, me levantarás Porque tu me lhes dão a meu coração Porque tu me lhes dão a meu coração E a caída de Deus, me levantarás E a caída de Deus, me levantarás Porque tu me lhes dão a meu coração Porque tu me lhes dão a meu coração E a caída de Deus, me levantarás 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 Cheio, ele o Passera, a primeira mulher Cheia a dois, ele percebeu na besaninha de Deus Paralhém, o trai de luz, eu cheguei na vida de Deus Ele é lá, o que é lá, ele sofre, na presença de Deus Quando se portarmos a unha chique para a crise infantilia O primeiro ver se la combate de Deus a três anos Ele é um boiado, onde ele se torne, e a senhora Amém. 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 Amém.